Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo espírito André Luiz. A lição de hoje é 188, o mais próximo. 1. Beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. 2. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. 3. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. 4. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. 5. Participe do grupo de assistência, mas atente no convívio com a família. 6. Realize campanhas de beneficência, mas não ouvide a própria dispensa. 7. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. 8. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. 9. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. 10. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. 10. Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder, mas tenha em mente que a caridade começa em casa. 10. Eu desejo a todos muita luz e muita paz. 11. Música 11. Música 12. Música Tchau.